Música Autoriza Leonilson Fernandes Asa branca voando no Batistão Vem bola pra área, o Sergipe em busca do primeiro gol Nesse início de jogo, autorizou a arbitragem A cobrança foi feita pro meio da área, olha o desvio pra fora Bahia chegando Tenta a jogada pra entrada da área, dominou o Raí Tentou fazer o chute, desistiu, abriu na direita o cruzamento Sobrou pro Rodalhega Gol É do Bahia É do Matador É do Artilheiro do Amor Manda beijinho pra câmera Comemora Faz a festa Rodalhega É o oitavo gol dele na Copa do Nordeste O cara é fera, não pode dormir no ponto com o Matador Elevado vantagem nessa primeira etapa E vem Bahia de novo, a batida pro gol E a bola vai pra fora O chute do Marco Antônio, venenoso de color de aço Que busca o segundo gol, bom passe na entrada da área Vai fazer Defesaça do Kennedy O Bahia chegou de novo Vem bola pra área do Sergipe Autorizou a arbitragem Bateu direto O Kennedy Que defesa sensacional do goleiro do Sergipe Copa do Nordeste 2022 O Cezinha Um abraço pra você Cezinha lá na Bahia Acompanhando o Nordeste FC Sporting Bet E a Zabranca voltou a rolar aqui na Arena Batistão Aí o Rodalhega Levantou a cabeça Abre bem na esquerda O passe pra entrada da área Daniel Dominou Limpou Vai fazer um golaço Gol Gol Do Bahia Faz a festa A torcida tricolor na Arena Batistão Olha o estilo Fez a finta O Bahia precisa que um desses Olha o time do Sergipe chegando Levantou na área de cabeça Gol Do Gipão Levantando a galera Ao virrubra na Arena Batistão De cabeça Ele que entrou já no segundo tempo Pra deixar o dele Pra balançar a rede Wendel Lomar É gol do Sergipe Dois a um De cabeça Aos vinte Não estão ajudando o Bahia Que vem embora De novo Pra fazer mais um Bateu Colocado Defendeu Kennedy Sobrou Boa bola Levantou na área Ali o Raí Quem é que fica com ela É gol do Ceará Campinense Zero Ceará Um Vem o Bahia Levantou na área Eu tô aqui de cabeça GOOOOOOOL Do Bahia Ronaldo Camisa Dezenove Aos quarenta e seis Do segundo tempo Na cobrança Do Rodalhega Ronaldo Ele que é uma promessa Nesse time do Bahia Foi lá no segundo andar Pra mandar essa bola Pro fundo do gol Tchau Tchau